DJ TJ, MDP, MC Denim, é o bravo Acordei estressadão da vida, sem saber porquê Cheguei a bolar um ducanque pra poder me entender Mas tudo me indicava que era falta de você Meu piro tá com saudade, acorda na sua boca, bebê Mama, mama, mama minha peroca Mama, mama, mama minha peroca Mama, mama, mama minha peroca Mama aí bem direitinho, aproveita que tu tá de volta Mama, mama, mama minha peroca Mama, mama, mama minha peroca Mama, mama, mama minha peroca Mama aí bem direitinho, aproveita que tu tá de volta Toma piruça, desgraçada até você não aguentar Toma desgraçada até você não aguentar Quem mandou mexer comigo hoje meu pau vai te quebrar Quem mandou mexer hoje meu pau vai te quebrar Não olha pra minha cara, não olha pra minha cara Toma, toma, toma peru desgraçada Toma, toma, toma peru desgraçada Não olha pra minha cara, não olha pra minha cara Toma, toma, toma peru desgraçada Toma, toma, toma peru desgraçada Eu de lacoste, cabelinho na reggae com a cituriga ignorante Ela quer sentar pra traficante Sempre que nós faz o sexo ela quer registrar Dona chota ela quer transar Transar gravando fazendo eu gozando Ela quer transar Transa gravando e fazendo eu gozo Ela quer sentar